E aí, galerinha do YouTube, eu sou o Luca Bittencourt, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estou aqui na sala VIP do aeroporto de Heathrow, em Londres. Acabei de chegar na Islândia e estou a caminho do Kuwait, a cidade do Kuwait. Muito pouco conhecido pelos brasileiros, mas é um país que fica no Médio Oriente. Hoje eu vou mostrar um pouco da experiência no avião deles, da Kuwait Airways. Médio Oriente Antes de começar cada filme, eles fazem uma propaganda do governo com a ajuda humanitária. É impressionante porque aqui na Econômica tem muito espaço. A opção que eu peguei foi um frango, um suco caramelizado, um talo de pasta, tiramisu, água, prevenção de um metal. Pessoal, o serviço daqui é super limitado. A passagem é super cara. Minha passagem foi R$100 libras. Quando você chega aqui, a comida é super simples. O meu jantar foi super simples, não foi saboroso. O banheiro, como vocês podem ver, olha isso. Super simples, o sabonete sentado na saboneteira, o banheiro não está limpo, olha isso, cheio de pó. Isso aqui é um cheirinho que eles deixam aqui na banheira. Só o papel, a gaveta hoje normalmente deveria estar cheia de sabonete. É que muitos de vocês vão dizer, ah não, só reclamam. Não, é porque a passagem é uma passagem cara. A Kuwait Airways é uma companhia do Médio Oriente. As companhias do Médio Oriente são conhecidas por serem supermercados, como o Emirates e o Catar. Eu sempre trago, eu trouxe uma necessária, eu sempre trago algumas coisinhas para o meu voo. Kit dental, pasta de dente, creme. Isso aqui para os lábios é muito bom, porque a tua pele fica muito ressecada. Creme para a cara, piclete, aqui é o meu kit de adorante, aqui é o meu kit de sobrevivência. Creme para a cara, piclete, aqui é o meu kit de adorante. Acabei de chegar na Kuwait e a atmosfera aqui é bem pesada, todo mundo muito sério, um silêncio, todo mundo assim meio olhando aqui desconfiado. Tô até baixando a câmera pra ninguém me ver se eu queria. É isso aí, meio esquisito. Mas cheguei na Kuwait, vamos ver, agora é só carimar o passaporte.